Eu vos declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, marido e mulher. Pode beijar a terra, agora pode. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo.